Olá, pessoal! Então, bem-vindo à nossa revisão da anatomia. Então, a gente vai passar para vocês aqui esse vídeo, onde a gente vai revisar os principais aspectos para a primeira prova para a PR1. A gente vai focar um pouco na anatomia palpatória, mas é claro que essa revisão também já serve para a questão da anatômico e também para a prova teórica de vocês. Então, vamos diminuir um pouquinho aqui a nossa webcam, para que a gente possa, vocês têm o que é mais interessante. Deixa eu colocar para cá. Ok. Então, lembrando, aqui nós temos o corpo humano visto em posição anatômica, os pés junto ao corpo ou ao lado do corpo, como vocês viram, palmas da mão voltada para frente. Então, isso é importante para a gente poder determinar as relações anatômicas, proximal ou cranial, perto da cabeça, distal ou caudal, as relações anatômicas entre medial e lateral. Medial é mais perto da linha média, né? E lateral, mais longe da linha média, tá? Então, uma relação anatômica simples, né? Quando a gente compara o primeiro dedo, que é o polegar, com o quinto dedo, a gente fala que o polegar, ele é mais lateral do que o quinto dedo. O quinto dedo é mais medial, tá? Bom, tendo em vista essas relações que a gente já aprendeu, tá? A gente vai começar, então, o nosso roteiro da anatomia palpatória. A gente vai começar na parte das costas, na parte posterior ou dorsal. Então, nós temos aqui o nosso modelo na parte dorsal. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ok. Então, a primeira estrutura que a gente vai tentar identificar, como a gente já conversou com vocês, é a espinha da escápula. Então, vamos tirar aqui. A gente consegue identificar aqui facilmente o nosso modelo anatômico, a espinha da escápula, tá? Então, a gente vai fazendo essa palpação na região da espinha da escápula, tá? E na parte do meio aqui da espinha da escápula. A gente vai fazendo essa palpação tanto para a parte medial, quanto para a parte lateral, tá? Indo para a parte medial da espinha da escápula, a gente tem aqui o ângulo superior da escápula, tá? Se a gente seguir o nosso dedo mais medialmente, nós vamos encontrar a terceira vértebra torácica, ou terceira vértebra dorsal, que é a T3, tá? Então, lembrando que a vértebra T3, ela está na mesma altura da espinha da escápula, certo? Então, nós palpamos a nossa espinha da escápula e vamos chegando até a região da escápula, chamada acrômio, tá? Então, aqui onde termina a espinha da escápula, começa o acrômio. O acrômio é o teto do nosso ombro, a gente já conversou bastante. E logo aqui na região posterior, então, vou botar aqui, então, a gente olhando de trás, agora, na região posterior, nós temos o ângulo acromial, ou o ângulo do acrômio, que é justamente esse ângulo, vamos olhar de cima aqui, esse ângulo de 90 graus, quando termina a espinha da escápula, começa o acrômio e vindo aqui para a parte lateral, tá? Só que nós vamos voltar aqui para a região da escápula. Então, nós vamos passar aqui para a parte medial da escápula, nós vamos fazer a palpação de toda a borda medial da escápula, o ângulo inferior da escápula, que está nessa região aqui embaixo, como vocês podem ver, e a gente vai seguindo nossa palpação com a margem lateral da escápula. Como eu falei para vocês, essa primeira parte da margem lateral da escápula a gente consegue palpar, mas quando chega perto aqui da articulação do ombro, a gente tem uma quantidade muito grande de músculos, o que fica difícil de fazer essa palpação. Mas esse rebordo lateral, a margem lateral da escápula, a gente consegue palpar. E a gente consegue palpar também o ângulo inferior da escápula, que é esse ângulo aqui, que ele é correlacionado com a sétima vértebra torácica ou a vértebra T7. Bom, já fizemos a parte posterior da escápula, agora nós vamos seguir, vamos olhar o nosso corpo de lado, nós temos toda a região do acrômio e vamos seguir para a parte da frente. Só que na parte da frente, a gente vai mudar o ombro aqui, nós vamos usar o ombro direito. Então, lá atrás tem a espinha da escápula e logo aqui na frente, nós temos a articulação acrômio-clavicular ou a região eacromial da clavícula. Então, essa região, essa protuberância na região de cima aqui é a margem ou extremidade acromial da clavícula, onde está a articulação acrômio-clavicular. Do acrômio, com este osso, que é o teto do nosso ombro, com o osso da clavícula. Então, achamos essa margem lateral, nós vamos seguindo para o corpo ou diáfese da clavícula, vamos palpando, é bastante superficial, até chegarmos à margem external da clavícula, margem external da clavícula, porque a articulação externo-clavicular, o osso externo com a clavícula, nós chegamos na margem external ou também região medial da clavícula. Certo? Então, agora nós vamos para a palpação de um acidente ósseo, que é um pouco mais difícil da gente sentir, que é o processo coracoide. Vamos tirar a pele aqui. O processo coracoide é essa proeminência, eu vou virar de lado para vocês verem, ela é uma proeminência que sai lá do corpo da escápula, ela vem para frente, para a anterior. Então, nós conseguimos palpar essa proeminência na região da frente do nosso ombro, tá? Essa proeminência, ela está localizada, geralmente, logo abaixo da articulação acrômico-clavicular. Então, achamos a articulação acrômico-clavicular nessa região aqui, descemos um ou dois dedos para baixo e fazemos a palpação do processo coracoide, que é essa região aqui, apendicular da escápula. Depois, se a gente quiser, a gente pode tentar fazer a palpação do úmero, mas aqui a gente tem mais a parte muscular, até a região de baixo do cotovelo, onde nós temos aqui as estruturas do cotovelo. Lembrando que o úmero, ele é um osso circular, na sua região proximal, mas quando chega a distal, ele tem um formato triangular, como vocês podem ver aqui, visto de frente. Nós temos aqui a parte de dentro, a parte de fora, ou a parte medial e a parte lateral. Nós temos duas proeminências ósseas, que são os epicôndulos. Essa proeminência é bastante visível aqui, é o epicôndulo medial do úmero, estamos falando no úmero, certo? Úmero. E na parte lateral ou externa, nós temos o epicôndulo lateral. Ele é mais facilmente visto quando a gente vira de lado. Nós temos aqui o epicôndulo lateral. Girando, indo para a parte posterior, dorsal ou de costas, aqui na parte posterior do cotovelo. Lembrando que nós estamos de costas, olhando de costas para o nosso paciente. Aqui o nosso cotovelo. Nós temos aqui, então, o epicôndulo medial e o epicôndulo lateral. E logo aqui atrás nós temos o olécano, certo? Essa região é a região do olécano, que é a região proximal da una. E no úmero, nós temos uma estrutura chamada fossa do olécano, que é uma depressão, onde existe o encaixe do olécano. E essa depressão fica localizada entre o pilar lateral do úmero, desculpa, o pilar medial do úmero, e o pilar lateral. Ele forma um triângulo. Nós temos, então, a fossa do olécano. Vamos seguir aqui caminho. Vamos virar de frente de novo. Então, nós estamos de frente. Palmas da mão voltada para cima. A próxima estrutura que nós temos que identificar é a cabeça do rádio. Portanto, eu vou colocar o nosso paciente de lado, como vocês podem ver aqui. Estamos de lado com o cotovelo. No caso, é mais interessante a gente fazer com o cotovelo fletido. Então, nós vamos achar o epicôndilo medial, que é essa estrutura aqui que eu estou circulando. No modelo anatômico não é tão evidente, mas é bem fácil de fazer a palpação. O epicôndilo lateral. E dois ou três centímetros de distal, na região em direção ao antebraço, nós temos a cabeça do rádio. E com o movimento de pronossupinação, pronação, colocar a mão para baixo, supinação, colocar a mão para cima. Com o movimento de pronossupinação, nós conseguimos fazer a palpação da cabeça do rádio. Que é essa estrutura aqui, circular, que vocês estão vendo, aqui na região lateral do cotovelo. Nós podemos fazer a palpação da una. Então, nós podemos começar com o olécano. Que é a parte proximal da una. A gente vai palpando aqui toda a diáfise da una. Eu vou virar de costas aqui, na parte posterior. Então, vocês conseguem ver aqui, na parte posterior, a gente palpa toda a diáfise da una. Opa, de proximal para distal. Até chegarmos na região do punho. Vamos virar para a parte posterior. Então, nós temos aqui o rádio do lado de cá e a una, na parte de dentro, até chegarmos, então, na cabeça da una. A cabeça da una é uma proeminência facilmente visível, onde temos, então, a cabeça da una. É importante lembrar que a cabeça do rádio faz parte do cotovelo, e a cabeça da una faz parte do punho. E mais distalmente ainda a cabeça da una, nós temos o estiloide do rádio, que é essa acidente ósseo, facilmente para... O estiloide da una, desculpa se eu falei errado. O estiloide da una. Falamos falando da cabeça da una, o estiloide da una, que é essa proeminência, a gente acha a cabeça, que é mais fácil de ser vista na parte dorsal, na parte posterior. O estiloide da una está logo distalmente, a cabeça da una. Nós temos o estiloide da una. Da mesma forma que nós temos o estiloide da una, nós temos o estiloide do rádio. Vamos virar de frente. Nós estamos vendo o paciente de frente, certo? Na parte de fora nós temos o rádio, aqui a una, a cabeça da una. E aqui nós temos o estiloide do rádio, que é essa proeminência lateral aqui ao rádio, junto, perto, na verdade, do polegar. Esse é o estiloide do rádio. A gente também pode fazer a palpação de todo o corpo do rádio, achando o estiloide e achando a cabeça do rádio, a gente consegue encontrar ele e fazer a palpação quase todo o caminho do corpo, da diáfise e do rádio. Nós temos mais um acidente ósseo no rádio, na parte distal do rádio, que a gente vê na parte dorsal, então na parte posterior. Vamos virar de novo na parte dorsal, tá? Que é a tuberosidade, é o tubérculo dorsal do rádio, que é uma proeminência óssea. No modelo anatômico não é tão fácil da gente ver, mas é essa proeminência óssea aqui que eu estou mostrando para vocês com o meu mouse, tá? Ela fica exatamente no meio, ou no meio do rádio, não é necessariamente no meio do punho, porque o rádio não está no meio do punho, tá? Então é uma proeminência que fica no meio do rádio, é uma saliência, tem uma tubercula ou tuberosidade dorsal do rádio. Bom, essa é a primeira parte da aula, e nós vamos seguir para os ossos do punho, metacarpo e dedos.